Para essa receita você vai usar 1 kg de trigo sem fermento. 1 kg de trigo sem fermento, gordura vegetal, e tem que lembrar que ela tem que estar bem geladinha, tá gente? Ela não pode estar em temperatura ambiente, tem que estar gelada. Eu gosto de colocar um queijo ralado, mas se você quiser, você não coloca, pode colocar só o sal, uma pitadinha de sal. E uma guaranazinha, tem que ser guaraná, e 250 ml, porque você só vai usar 250 ml nessa receita, tá? E não se preocupe que não vai ficar doce, por causa do refrigerante. Aí numa vasilha assim, funda, numa bacia ou algo do tipo, aí você vai colocar tudo. Aí vocês colocam 1 colher de sal, 1 colher de chá, tá gente? Pequena, essas colherzinhas pequenas de sal. Ficam muito salgadas. Aí agora, gente, vocês vão ter que mexer, tá? Aí agora vocês vão ter que misturar. Como a gordura vegetal é dura e tudo, aí com 1 colher não vai dar para vocês mexerem. Você vai ter que mexer com a mão, colocar a mão na massa, misturar. Pera aí, mãe, você já colocou. Aí vocês vão ter que misturar com a mão primeiro, quer dizer, todo o trabalho, né? Bom, meninas, então, aqui já tá a massa já. Você vai mexendo ela até ela não colar mais na sua mão. Aí, como vocês estão vendo aí, ele dá para abaixar de quantidade. Se você for usar uma travessa assim, grande, assim, fundinha, aí essa massa dá. Mas se for menor, dá para fazer duas travessas, tá? Mas se for uma assim, grande, que caiba 1kg, né? Que aqui no caso tem 1kg, que foi 1kg de trigo. Aí dá. Então, gente, aí agora eu misturei tudo, tá? Aqui bem misturadinho. Aí agora eu vou deixar descansar a massa, tá? Vou deixar descansar por uns 5 a 10 minutinhos. Vou deixar na geladeira, embaixo. Aí você tampa a sua vasilhinha. E deixa por 5 minutos, ou se você quiser por 10, a massa você vai deixar ela descansar na geladeira. Então eu vou deixar, aí quando eu tirar a geladeira eu venho, que a gente já vai montar a travessa, já vai forrar, para colocar o recheio. E em torno do recheio, eu não vou ensinar a fazer no recheio. Por quê? Porque você vai fazer da sua preferência, tá? Eu vou fazer com galinha desfiada. Desfiei a galinha e vou colocar só milho dentro do recheio. Mas aí o recheio você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer com carne seca, com carne de boi, sei lá. O que você quiser fazer, você faz. Tá? Então eu vou deixar descansar e eu volto. Bom, meninas, depois de eu deixar descansando a massa, você vai ver que ela vai estar um pouquinho assim, mais durinha, sabe? Aí agora a gente vai colocar... A gente vai forrar aqui. Aí o que é que eu faço? Se você quiser esticar a massa com o rolo, sabe? Você pode fazer, mas eu não gosto não porque ele fica grudando. Aí eu gosto de fazer assim. Eu vou fazer na mão assim, ó. E vou esticando, sabe? A massa. Aí eu vou apertando assim, ó. Essa torta, gente, ela é muito gostosa, tá? Apesar de levar só esses poucos ingredientes, mas é muito gostosa. E faz muito sucesso, gente. Eu fiz, eu levo pro meu curso de teologia, todo mundo gostou. Onde eu levo ela, todo mundo gosta. Porque assim, a massa, ela não fica nem doce, né? Por causa que vai o refrigerante. Não fica o gosto de refrigerante. E fica muito gostosa. E essa massa pra você fazer a torta salgada, dá pra você fazer pastel de forno, né? Que é com essa massa saguadinho de queijo. É de queijo, é? Você fala? Aí dá pra você fazer várias coisas com essa massa. A gente assina aqui. A gente assina aqui. A gente assina aqui. A gente assina aqui. Bom meninas, aí agora eu cobri toda, já coloquei o recheio, né? Aí eu cobri aqui por cima. Aí com o cortador de pasta americana. Eu estiquei a massa e cortei esses coraçãozinhos pra ficar legalzinho. E agora eu tô colocando o ovo aqui em cima, que é pra ela não ficar com branca, saca? Aquela cara branca. Aí o ovo vai ajudar a dar aquela douradinha. Ficar mais bonitinho. Aí agora eu vou levar o forno já pré-crescido, assim, 180 graus. E daí, gente, eu não tenho assim, eu não cheguei pra contar quantos minutos ela fica. Mas é... quando você vê que ela tá toda douradinha e até aqui, como a... é... Essa travessa, ela é de vidro, aí dá pra ver, né? A lateral dela. Quando também tiver assim, douradinha, já com aquela cara douradinha, aí tá bom pra você tirar. Aí eu vou levar e quando tiver pronto, aí eu vou mostrar aqui a vocês. Meninas, esse é o resultado da torta, tá? Uma delícia. E vale muito a pena você fazer.